Gente, hoje eu e a Milly estamos aqui no Marretão, porque hoje nós estamos aqui de carrocela andando Milly. Isso, a gente tá de carrocela. Milly, olha o pró que tem na partida. Espero que eu nunca seja, porque ela vai me dar tanto olé. Então, a menina é muito pró. É menino ou menino? É Milly... Não sei, gente. Não sou eu. Mentira, não. Meu Deus, que azar, Milly. Fe... A gente vai se dar muito mal, gente. Mas, ó, a gente já tá aqui de carrocela. Vamos pedir sorte, gente. E comentem aí se vocês já assistiram carrocela alguma vez na vida de vocês. Não, pelo amor de Deus. Quem não assistiu, não é possível. Gente, eu já assisti carrocela várias vezes. E eu gosto bastante, até. Pera, carrocela? Eu esqueci os personagens de... Da Maria Joaquina. Ah, tá. Já assistiu? Já, claro. Gente, eu fui... Gente, eu acabei errando aqui o hack. Claro, toma cuidado. Eu sou o pró, Nick. É o pró. Relaxa, eu me confio em mim. Aqui no celeiro, Milly, tem um computador embaixo e em cima. Vem cá. Errei. Ai, não errei não. Errei sim. Tá um ótimo terceiro pra ele ir no seu. Ai, credo. Ele vai no seu primeiro. Você é a primeira. Pare. E pare. Veio mesmo, e veio mesmo, e veio mesmo. Meu Deus do céu. E credo, não quero. Não quero. Meu Deus do céu. Nossa, já tomou uma retada a outra. Eu vou ficar mais longe pra ela não me pegar. Ah, ela me pegou. Mi, agora você me salva. Que salvado. Eu não vou salvar ninguém não, querida. Me salva, Mi, por favor. Ele tá aí, ele tá aí. Já foi embora, menina. É menina. Que menina. Menina. Mi, me salva. Vem pra cá, me segue, que eu sou boa. Tá bom. Vem. Me segue. Tô te seguindo, Milly. Boa, boa, boa. Vem, 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 vem. Aqui tem PC? Não. Certeza? Só pra gente poder subir em cima. Vem, vem, vem. Vamos lá, piceleiro. Vem pra cá, ó. Pra fazenda. Ih, por que fazenda, Mi? Quer dizer, fazenda não. É... Labirinto. Labirinto. Não, labirinto não tem. Que eu já teria aqui nesse lado. Vamos fugir. Vamos salvar meus amiguinhos. Salva... Ah, então ótimo. Mi, eu vou... Eu vou... Piceleiro. Vem desse lado aqui, ó. Eu já vazei dali, Mi. Tá bom, então. Eita, que foi pegar de novo. A gente já tá pegando... Achei mais um. Nos troncos, Niki. Sabe os troncos quebrados? Sei. Então, é ele mesmo, parceria. Eu vou tentar salvar, mas é meio arriscado. Acho que você pega. Eu acho que... Hã? Que? Oi? Oi, Mi. Oi, Niki. Sai daí. Ei, Niki. Que que ela tá aí? Você acha que eu não vi? Eu tô devurada. Eu não fui pegar. Você foi? Não. Então, acho, porque eu tô quase. Niki, vamos pros troncos. Vamos pros troncos. Vai você lá. Mi, foi pega. Não. Não. Tô hackeando agora. Tá nos troncos. Tô nos... Tá nos troncos, Mi? Tô nos troncos. Vem, Niki. Tá aqui, hackeando. Já venho. Ai. Acho que alguém foi capturada. Mi, depois a gente vai lá... Eita, meu Deus do céu. Tá uma complicação. E agora? Eu não vou conseguir salvar. Só eu que não levei. Só eu sei que ainda que não foi pega, Mi. Eu não vou conseguir pegar, não. Eu só vou mostrar que você salva outra. Eu vou pra essa. Tá bom, você vai. Eu vou pra ela. Você vai pra outra. Vai pro Alex. Eu vou pra Letícia. Eu vou pra Letícia, sai. Eu já tô indo pra esse, Mi. Vai pro outro. Não, eu vou pra Letícia. Mi, eu já tô aqui. Vai logo, Mi. Vai lá na Letícia. Tá, salvamos um, salvamos um. Agora eu tenho que salvar outra. Calma. Que dá tempo, dá tempo. Deu tempo. Meu Deus do céu. Catar um. Catar um. Percebi, Mi. Aham. Você salva. Calma. Eu vou salvar, calma. Mi, eu tô aqui terminando de hackear. Catar um mais um, Alex. Não, catar um não. Sabe quando bate e não vai? Sei. Então. Niki, tá tendo buraco aqui, Niki. Aqui. Vem, vem, vem. Aqui, já hackeou. Tá bom, agora fica aqui, ó. Lá no celeiro tem mais um. Então, a gente vai lá, só que vai lá. Ai, meu Deus. Não ainda não. Dá pra ver que ela... Niki. Onde eu vou? Ai, eu disse, Niki. Meu Deus do céu. Vem. Vamos lá, então. Vem, 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 vem. Na parte de cima. Não vou salvar o Alex. Não, nem vai dar. Acho que o Alex tá longe. Gente, o Alex não dá pra salvar. Tadinho. Salvaram, salvaram. Ih, salvaram não. Ela tá perto. Salvaram. Ih, tadinho. É, o Alex vai morrer, infelizmente. Gente, mas não deu pra salvar, porque ele tá lá longe. Mi, só que a gente vai ter que terminar agora esses computadores. Não erra. Mi, a Letícia. Meu Deus. Ih, morreu. Nem dá. Agora é só eu e você, Mi. É. A gente hackeou aquele outro? Que outro? Já, já terminamos. O do... É. Já. Certeza? Sim, terminamos tudo. Eu acho que a gente não terminou, não. Sabe aquela casa lá, Niki, que tem... É... É... Andar de cima? Sei. Aquele lá que eu subi, que você falou assim, terminou, Mi. Falei que sim? Aham. Mas, na verdade, eu não entrei na sala do lado. Niki, não vai. Não vai. Mi, agora a gente vai ter que arriscar. Vem. Me segue. Tá bom, vou te seguir, Mili. Me segue, Niki. A gente não terminou dos troncos. Terminamos sim, Niki. Certeza? Aham. Tá bom. Vem, vamos entrar nessa casa aqui. Mi, agora a gente não vai ver nem PC extra. Vem cá. Tá bom. É, pelo amor de Deus, que ela é pró. Vem pra cá. Eu vou... Abre essa porta aqui. Ela tá aqui perto. Fica aqui, fica aqui atrás, fica aqui atrás. Niki, eu tô escondida, eu já tô escondida. Niki, pelo amor de Jesus. Niki, um bom lugar pra vir. Aqui, ó. Vem cá, ó. Aqui um... Achei PC. Eu disse que eu não tinha olhado ainda. Ai, meu Deus, Mili. Agora a gente vai ter que... Niki, não erra. Não erra. Peraí. Não erra. Mi, agora a gente vai ter que dar... A gente vai ter que dar um jeito, Mi. Não erra. A gente não pode ser nenhuma das duas pegas, porque ela é boa. Não erra. É, não erra. Ai, meu Deus, Mili. Não erra. Não erra, não vou errar, Mili. Gente, agora o clima ficou tenso. Essa menina é muito pró. Ai, Tiki, que ódio. Ela é muito pró, dá medo. Mili, a gente vai ter que terminar aqui. E já tem que ir direto pra porta. Niki, calma. Vamos abrir pra essa porta daqui, mais perto. Não, ela sabe. Vamos não, porque ela tá pra... A gente tem que ir mais rápido. Olha, é meio óbvio que ela vai vir pra cá, sabe por quê? Se ela não tá aqui perto, ela tá onde? Lá perto da porta, então ela vai ver que a gente... Viu? Vem cá. Pera. Segue eu. Segue eu, Niki. Pera. Niki, pelo amor de Deus, onde está indo? Não sei, eu tô escondida. Cole. Você tá no... Vem aqui no... Oi, Mi. Shhh. Sai daí, sai daí, sai daí. Fica, fica, fica. Sai, sai. Tá bom, tá bom. Niki, eu passei do latinho dela. Do latinho dela. Mi, agora você vai abrir a porta. Eu não acredito nisso. Não é possível. A menina não aceitou perder. Não é possível. Não é possível, gente. Mas não tem problema, a gente é uma vitoriosa, porque a gente hackeou todos. A gente hackeou quatro computadores sozinha, a gente hackeou todos. Aham. Sim. Gente, a gente arrasou. Vamos para a próxima partida. Oh, gente. Começou aqui. E é a Dona Milizinha, gente. Quem tá preparada para um carrossel que não sei quem... Gente, eu não estou, porque a Dona Mili, gente, como vocês sabem, a Dona Camila, ela conhece os meus truques. Ela conhece as minhas manhas, as minhas artimanhas. A Mi conhece tudo. Ou seja, eu estou ferrada, gente. Não estou pronta para isso. Milizinha, onde você tá? Então, não sei. Quer ficar bem longe, Mimi? Ah, sim. É... Bem longe de você? Aham. Não. Vai ficar bem longe. E, gente, eu ainda tô indignada que aquela menina saiu. A gente já tinha... A gente abriu a porta. A gente já ficou assim, brava. A gente ia perder. A gente era a maior. A gente tinha conseguido, tá, gente? Então, e a gente com level baixo, a gente tava indo bem. É, galera. Nossa, mó bom. Mas, ó, eu já tô lá, entendeu? Eu já tô aqui, ó, vazada. Acabei de ver a Mili, né, Mi? Hum, então você tá me vendo. Tô. Sai daqui, mano. Tem menina aí? Nossa. Saco, fiquei entrando dentro de buraco. Gente, a Mili odeia quando entra no buraco. Não jeito. Gente, eu dei que ódio. Ficar passando no buraco, não. Nossa, você fica indignada, né, Mi? É, fica indignada. Esse povo fica passando no buraco. Não, fica indignada, Mi. E ainda além de ser boa, é boa ela, tá? Ela é boa? Level 36? Não sei como é o nome dela. Vamos ver agora. Isa. Isa. 27. 27. Qual é o seu level, Mi? Eu sou a 24. Eu sou boa. Eu sou level 20. Ruim. Sou péssima. Eu sou... Vera. Péssima, dona Mili. A Niki é boa, gente. A Niki é boa. A Mili... Eu sou boa, Mi? Aham. Muito suço. Tem dias que você consegue ser boa. Tem dias, assim, exclusivos. Tem dias que a Niki não consegue ser boa, não. Consegue, não. Gente, acho que depende muito do meu humor. Que humor, menina? A gente já tá bom. Então, isso aí. Aí depende do meu humor. Aí se eu tiver, assim, inspirada, eu vou ser boa. O humor. E a Letícia tá parada, Mi. A Letícia tá parada? Onde? Já me fala aí. Eu não sei. Eu sei que eu tô... Me fala agora. Mi, pera aí. Eu tô nervosa. Fala. Família, eu tô nervosa. Fala. Não sei. Mili, a menina congelou. Eu não consegui salvar ela. Oxi. Ai, Mi, só tem eu. Meu Deus do céu, gente. Só tem eu. Agora eu tô, tipo, ferrada. Não tá parada, você tá lascada. Tome. Eu estou lascada, Mili. Mi, o que você vai fazer com uma informação dessas? É, uai. O que você quer que eu faça, querida? Não sei. Faça alguma coisa, Mi. E faça alguma coisa? Faça alguma coisa, Mili. Oxi, eu, hein. Mili do céu. Só tem eu, gente. Gente, só tem a Nick. Eu não vou conseguir só... Só eu e a Mili. Eu pensei se eu tivesse quatro. Ia ser pior. Gente, só com a Mili vai ser impossível. Que impossível, menina. Eu sou péssimo possível. Eita, arrancou os teclados. É, eu fui digitar ali pra menina. Arrancou os teclados, gente. Arrancou os teclados. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Jorge e Matheus. Ai, ai, Nick. Gente, o pior é que a Mili... Ó, eu vou falar pra vocês, gente. A Mili, ela é boa. Eu? É, porque a Mili conhece todos os meus truques. Ai, ai. Ou seja, a chance de eu conseguir escapar da Ana Mili é poucas. E não tem outra pessoa pra ela ir lá e, tipo, falar assim. Poucas e boas, tá, galera? Poucas e boas. Gente, enquanto isso, se vocês perceberem, eu tô nervosa. Eu e a Ana Mili. Quer dizer, eu, na verdade. Eu, porque só tem eu e a Ana Mili. Eu tô de boa pra você aqui, querida. Tá de boa, Mili? Eu tô. Tô ótima. Que bom, porque eu não tô nada boa, Mili. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ó, e a Risa tá vendo aqui toda a estratégia. Todo o acontecimento. Todos os acontecimentos. Não, eu quero ver o que que ela tá falando. Se ela tiver... Ai, a Mili tá ali. Ai, a Mili tá ali. Já sei onde a Niki tá. Por quê? Ela tá falando o quê? O quê? O que que a Risa tá falando? Olha o chat, ela falou. Eu não consigo olhar. Ela falou, obrigada por salvar. E eu falei assim, desculpa, não deu tempo. Entendeu, a Ana Mili? Gente, eu acabei de ver a Ana Mili. É por isso que eu fiquei meio caladinha. Eu vi a luzinha dela assim, bem, bem linda. Do meu ladinho. Ai, ai. É, né, Ana Camille? Ai, ai. Como cê tá, Ana Camille? Gente, eu tô tremendo quase. Tô com medo. Não fala comigo, eu não falo com gente estranha. Ah, você não fala com gente? Você não se fala com você mesmo? Brincadeira, gente. Gente, eu tô nervosa. Eu tô nervosa, gente. Porque eu sei que eu não vou conseguir. Vai sim, Oxe. Tá hackeando que eu sei que cê tá. Ai, meu Deus do céu. Só que o pior é que onde eu tô... Ai, que mentirosa. Gente, vai que mentira. Gente, o brinquedo que pareça não é mentira. Ela tá hackeando, ela é que... Ai, porque eu estou nervosa, Milly. Tá nervosa. Eu tô, pra você me achar que é dois palitos. Aham, nossa, sim. Gente. Ai, eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu estou nervosa. Nervosa. Você tá nervosa daqui a pouco, tá? Ah, entendi, então, Milly. Entendi, então, Dona Milly. Gente, eu não vi a Dona Milly. Quer ver que ela vai aparecer aqui na minha cara, me dando uma martelada na minha cabeça? Aham, você vai participar aí. Ó. Ó, 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 ó. Tchauzinho, Dona Milly. Gente, tá vendo aí agora. Nossa, eu falei que a Mia apareceu lá me dando uma martelada, gente. Eu falei. Gente, eu tava nervosa. Porque, Milly, sabe a hora que você desceu ali? O elevador? Ah. Eu tava bem ali hackeando, eu fui pro cantinho, esperei. Aí eu falei. E eu tava ali naquele cantinho, né, menina que tava morta. Ah, vou descer. Ô, Milly, sabe uma coisinha? Não. Sabe a menininha que tava parada? Ah. Então, se... Nossa, eu tava ali do lado dela, eu vi ela parada. E na hora que eu fui salvar a menina, ela tava congelada. Ixi, gente. Uma indignação, gente. Mas vamos pra próxima partida. Ó, gente, como eu sou aqui, não sou eu nem a Milly. Ou seja, já tá tudo tranquilo, né, Milly? É, gente. Não é eu e nem ela. Então, tá sim. Ó, gente, eu gosto desse mapa. Porque parece que esse mapa, os hacks são mais rápidos. Ô, mapa bom, hein. Mapa bom. Não parece que também os PCs pra hackear mais rápidos, Milly? Ai, sim, gente. É muito... Eu já achei o PC. Já achou o PC? Gente, eu só sei que... Eu vou hackear o mais rápido que eu posso. Eu vou fazer o mais rápido que eu posso. E minha menina é level 52. Ou seja. Gente, entrou tá pró, tá bom? Trou tá pró. Pró, pró, pró. Porque a gente achou que pró, 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 prózão, acho que seria mais de 100. Tem que ser mais de 100. É. Mas ela é boa. Mas ela é boa. Eu nem acho pró com 24. Gente, eu sou noob. Eu sei isso. Eu sou 20, eu sou noob. Mas, enfim. Ó, eu já tô aqui. Mas se eu fosse pró, eu ia conseguir pegar a Niki na parte... É porque eu me escondi muito bem, gente. Não, é porque você também, né? Eu tive sorte. Não sabe se diferenciar sobre palavras boas. Nada é ver o que eu disse. Ah, entendi, entendi, então. Mas, ó, gente, deixa muito like, se inscreve no canal. E, gente, comentei coisas que vocês querem ver aqui no Marretão, se vocês gostam de vídeo de Marretão. Gente, eu adoro gravar Marretão. Eu só sei que todo mundo já hackeou um computador. Cole, eu tenho uma pergunta pra você. É uma pergunta ali. Qual o seu mapa favorito de Roblox? O quê? Qual o seu mapa favorito de Roblox? O jogo, então? Ah, entendi, 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 entendi. É, o meu, eu acho que é o Marretão, gente. Alguém errou. Foi você, Niki? Não, Niki. Qual o vídeo de Marretão que você mais gostou de ser gravado? Ah, tá, você falou qual o meu mapa favorito do Roblox. Eu falei errado também. Percebi, gente. Ó, o meu mapa favorito, gente. Eu amo. Min, salva a menininha. Calma aí, que ela acabou... As duas pessoas acabaram de se pegar. Eita, menina. Meu Deus. Meu Deus do céu. Gente, as pessoas foram pegas aqui. Mia, eu vou tentar salvar. Acho que vai ser melhor essa. Estou salvando já, não precisa, não. Precisa, não? Precisa, não, querida. Que bom. Depois a menina tá aqui do meu lado. Gente, a menina tá bem ali. Gente do céu, acho que você pega. Tá, e agora eu não lembro onde eu tava hackeando, Miki. O que eu faço? Uai, foge. Aqui. Estava hackeando aqui. Ó, Mia, esse aqui é o último que eu tô hackeando. Se você achar PC, é PC extra. E você me espera, tá? Tá bom. Ó, eu tô hackeando, gente. Falta só o finalzinho. Gente, eu não vi a menina e a menina nessa partida. E eu tô vendo. Ela tá bem aqui comigo. Eu tô fugindo da noleia nela. Mas já que eu dei já o lenão, eu tô todo suave. Tá bom. E se você achar a computadora, é o extra, tá? Tá bom. Tem um PC aqui que eu já hackei junto com ela. Eu não sei onde você tá. Eu tô no finalzinho de um PC. Tá bom. Eu quero PC extra. E agora? E foi. Hackei. Eu achei um PC. Onde? A Marretona tá aqui. Calma, que eu não posso ver. Sabe aquela sala muito gigante? Muito grande? Não. Vou até te mandar um print. Tá bom. Aí, Nick. É isso aí, meu amor. Tem uma menina hackeando que eu já vou te mandar aqui. Senão ela vai acabar. Calma, 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 galera. Calma, 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 galera. Calma, você não vai ficar. Eu faço ajuda com a Nick. Como é que eu não tenho? Ai, 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 ai. Mandei. Ah, tá bom. Oi, Milly. Oi, Milly. Oi, Milly. Ela hackeou e a Marretona tá bem aqui. Então, my God. Nick, sabe aí. Oi. Nick, sabe aí. Relaxa. Você pega, né? Relaxa. A menina foi pega. Relaxa. Ah, essa sala aqui. Ah, gente. A menininha hackeou bem na hora que eu apertei. Relaxa. Eu acho que talvez eu tenha hackeado um trisco, gente. Oi, Nick. Venha. Venha que eu tô te ajudando. Ah, relaxa. Relaxa. Nick, me espera. Te espero, querida. Já escaparam? Não. Acabou de pegar mais uma, gente. Pelo amor de Deus. Vem, Milly. Agora a gente vai ter que ser rápida. Calma, não. O que? Ser rápida? Não pode ser rápida, então, Nick. Ela tá aqui. Milly. Calma. Milly, você salva. Você salva. Não escapei ainda. Isa, vou te salvar. Isa, calma. Eu vou te salvar. Meu Deus. Milly, eu vou ter que fugir. Eu vou ter que fugir, Milly. Não, pode fugir, pode fugir. Pode fugir, pode fugir. Salva, eu vou esperar, vou esperar, vou esperar. Pode fugir, pode fugir. Venha, Milly. Salve a Isa. Salva, Nick. Eu fui pega, fui pega. Salva. Nick, nem entra no buraco. Nem entra, que ela não quer. Ela não quer papo com ninguém. Ela não quer papo com ninguém? Com ninguém. Ela só quer... Deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta. Não fui. Te deixei. Te fechei a porta. Foi a Isa. Gente, ela tá de calma. Nossa. Foi pega. Foi não, foi não, foi não, foi não. Milly, eu vim pela porta. Eu vim pela porta. Eu soube você. Agora você me salva, Milly. Tá bom. Você... Nossa, foi por pouco. Milly, a menina vai me colocar. Nossa, ela vai ficar triscando aqui. Pula, vai pulando os blocos. Vai pulando os blocos, tá? Nick, pelo amor de Deus. O meu Roblox travou, gente. Não, não é possível. Eu não acredito nisso, gente. Olha isso aqui. O meu Roblox travou. Desdravou agora, né? Não, tá travado ainda. Tá bom, Nick. Então eu não vou te salvar, não. Não me salve. Eu não entendi o que aconteceu comigo, gente. Mas o meu Roblox deu uma travada aqui. E ó, todo travado. Ó, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não consegui escapar na partida anterior. Mas esse foi o vídeo. Um super beijo e tchau. Beijinhos. Um super beijo e tchau. A CIDADE NO BRASIL